bom dia amigos quero compartilhar com você esse momento maravilhoso olha só a brotação da minha suculenta de folha muito fácil de você produzir suculenta e multiplicar e muitas vezes você só tem uma na sua casa e você achou aquela suculenta bonita simplesmente com algumas folhas e olha quantas suculentas eu produzir então tudo é bonitinho quando desenvolver mais eu vou tirar ela daí botar no vaso para desenvolver mais bonito tá bom todas estão brotando todas estão brotando muito bonito não tem nenhum segredo agora porém não encharque muito para não ter podridão na suculenta tá bom cartão nascendo ela precisa de água mas não solo encharcado curte compartilhe nos ajude aí